Que a triba! Que a triba? É o capital nacional. Eu vou te chamar do saco... Chega! Chega de bagunça! Vai lá onde tu tava. Não, sério, vai ali onde tu tava! Vai lá! Eu vou pegar nos dois braços, assim, no teu tumor. Meu Deus! No teu tumor. Ai! Eu vou pegar bem no teu tumor. Ah, é? Não, me dá uma rofada. Eu preciso de uma arma, né, também, pra combater essa garçomia. No teu tumor daqui, ó. Vem cá, Ruzinho. É hora de ir. Tá, vai lá, senta lá. E aí, ela senta pra cá, que dá pra ele, eu vou pegar. Eu vou puxar meus filhos. Eu vou puxar meus filhos. Quando gostarmos da linha de chegar, eu vou chutar a cara de campo. Ah, não! Au! Ya! Tchau, tchau!